Eu sou o abacaxi, sou seu amigo e você tem que me engolir Tá tranquilo, tá favorável Test 2 Test 2 Oh Otávio com dois jogadores, vai sobrar na frente, bateu pro Caimbo e o gol GOOOOOOOL OOOOOOOOL TELÉOOOL LIMA 1 O seu cocorro, eu vou matar você. A fronteira levou a melhor com a vitória por 1 a 0. O gol foi marcado por Safirinha de cabeça após cobrança de falta de cartão.